Eu agradeço tanto a Deus por minha vida Eu agradeço tanto a Deus por existir Se não fosse este Deus a quem eu sirvo Eu não estaria hoje aqui Você tem casas, carros e muito dinheiro És fazendeiro e tens até avião Sou pobrezinho, mas tenho Cristo comigo Me perdoou e me deu a salvação Dinheiro não é tudo Deus é tudo e maior Você pode ser o homem mais rico do mundo Mas para Deus você não passa de pó Dinheiro não é tudo, não Deus é tudo e maior Você pode ser o homem mais rico do mundo Mas para Deus você não passa de pó Você se julga por ter muito dinheiro E diz que tudo pode comprar O seu dinheiro jamais compra a salvação A salvação é de graça e Cristo dá O nosso Deus é vida, é paz e alegria Seja um crente e conheça toda a verdade O seu dinheiro só compra a salvação O seu dinheiro só compra coisas terrenas Mas nunca comprará felicidade Dinheiro não é tudo Deus é tudo e maior Você pode ser o homem mais rico do mundo Mas para Deus você não passa de pó Dinheiro não é tudo, não Deus é tudo e maior Você pode ser o homem mais rico do mundo Mas para Deus você não passa de pó Dinheiro você pode ser Você pode ter Mas para Deus você não passa de pó Você pode ser Você pode ser Você pode ser Você pode ser, mas para Deus você não passa de pós Você pode ser o homem mais rico do mundo Mas para Deus você não passa de pós Você pode ser o homem mais rico do mundo Mas para Deus você não passa de pós